Quem sente que está na moda, vinha dança surubá Quem sente que está na moda, vinha dança surubá Somos F4, referência do Kazenga Somos F4, referência do Kazenga Olha a nova dança, surubá, de dança Surubá, surubá, surubá O que se pratica? Surubá Se lhe toa do? Surubá Brilho top? Surubá Mano grau? Surubá, surubá A sopa de bruxo? Surubá Libão stick? Surubá 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 Antes de tudo me apresento Só silício quando chato é flow Embramento uma melodia e rimas quando estou compor Me respeitam como potência e referência desde Kazenga Devido a minha inteligência Eu sou perito, sou estratega, milho e ponto quadro é minha frequência Este win não está na minha agenda Outro estilo cheia de guerra, onde nela eu faço uma barreira São muitos que tentam enfrentar batem, 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 batem e recuam Porque são homens com resistência Eu acho que esse mundo não presta Eles tiraram que se trata Pra ver se os F4 acabam Mas o caminho é sempre na frente A luta sempre continua E a minha vida sem vencer esta luta Eu vou me dou estado maiores Até ser como refunda Olhando pra dança Surubá Fica entrada Surubá 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 Fica entrada Surubá 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 Tudo pacito Surubá 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 Mota de Pines Se a doce no bolo, oce no melasco Meteram com o oice na linha Silício quando vai fazer caminha Tem muitos que falam são cargas Mas de cima da balança não contam E até me engana raiva Te deixo pensar porque é sem vista Porque sou um homem muito otimista E não vais pra te falar Eu sou outra tropeira Bem que tu me faça os papeles de bolilente Que a minha aldeia fala de frente Que me fala das costas e tremem Abraço pra estar pelos frutos Sem esquecer a mim com a goza E papo eu te mancho E o miguelai Graças àquele que as coisas rai Com a mogui tem fim Silício quando tá vir ali Vem aprender melhor fugir Porque sou fraco Silício quando tu Maca de dinheiro Eu tenho um cuenque Me falta tempo pra gastar Olhando pra dança Suruba Se cantar Suruba 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 Guarda a estrofe Última fecha Essa foi É do bruto Sofa e nota 10 A mensagem é do emissário Receptores são vocês Já se controla Tu não fez Sou aquilo que tu não és Nunca serás É o que tu beijarás Que coisa triste Morte você não presta Levaste o que sentou da praça Depois das barreiras passadas E humilhações suportadas Batei contigo fora as portas A da vez também desistei Mas eu tu não quis assim Coxa fibra e o caio de goza Tá a bala One love E sinto que está na moda Venha dança Suruba E sinto que está na moda Venha dança Suruba Ah Sou Moisefi com a tua referência do Kazenga Ah Sou Moisefi com a tua referência do Kazenga Ah Olha a nova tranta Suruba Se cantar na Suruba 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 Suruba